DJ Paulinho, carai, o clima é assim cachorro, vamo tacar o Piro nelas, mano E assim ó, DJ Paulinho vai tacar o Piro nessa novinha DJ Paulinho vai tacar o Piro nessa novinha Tacou na frente, tacou atrás e também Tacou na boquinha Tacou na frente, tacou atrás e também Tacou na boquinha Tacou na frente, tacou atrás e também Tacou na boquinha Eu vou tacar o Piro nessa novinha Eu vou tacar o Piro nessa novinha Levo na frente, levo atrás e também Levo na boquinha Levo na frente, levo atrás e também Levo na boquinha Essa mina tem o dom, ela é especial Ela sobe, ela desce e vem estigando no pau Essa mina tem o dom, ela é especial Ela sobe, ela desce e vem estigando no pau Essa mina tem o dom, ela é especial Ela sobe, ela desce e vem estigando no pau Eu vou tacar o Piro nessa novinha Eu vou tacar o Piro nessa novinha Levo na frente, levo atrás e também Levo na boquinha Levo na frente, levo atrás e também Levo na boquinha DJ Paulinho, caralho O clima é assim, cachorro Vamos tacar o Piro nelas, mano E assim, DJ Paulinho vai tacar o Piro nessa novinha Taco na frente, levo atrás e também Taco na boquinha Taco na frente, taco atrás e também taco na boca, na boca, na boca, na boca, na boquinha Taco na frente, taco atrás e também taco na boquinha Eu vou tacar o piru nessa novinha Eu vou tacar o piru nessa novinha Levo na frente, levo atrás e também levo na boquinha Levo na frente, levo atrás e também levo na boquinha Essa mina tem o dom, ela é especial Ela sobe, ela desce e vem estigando no pau Eu vou tacar o piru nessa novinha Levo na frente, levo atrás e também levo na boquinha Levo na frente, levo atrás e também levo na boquinha Levo na frente, levo atrás e também levo na boquinha Levo na frente, levo atrás e também levo na boquinha